Meu nome é Cláudia, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre a forma de avaliação, porque eu saí que mudou bastante. Mudou, mudou sim, boa pergunta. Vê só, a avaliação de competência mudou muito, muito mesmo. Primeira coisa que ela mudou, a data que ela era realizada. Antigamente, como é que era? Era em outubro. Todo ano, em outubro, parava, todo mundo da vara para fazer, ó, avaliação abriu, todo mundo fazia junto a avaliação, né? Agora mudou, não é todo mundo junto. Cada um vai ter sua data específica, vai depender da sua data de progressão. Aí tem uma questãozinha da data, a sua data, qual é a data da sua progressão. Em maio. Em maio, pronto. Você vai fazer a sua avaliação de competências dois meses antes da sua data. Agora, cada um vai ter sua data. Você é maio, ela é junho, então cada um vai ter uma data diferente. Vocês podem ter, trabalhar no mesmo setor, mas fazer avaliação de datas diferentes. Essa é a primeira informação importante com relação à periodicidade. Vou te dizer já o seguinte, tem mais informações lá no blog, no blog da progressão, porque tem muito detalhe com relação a essa data. Vou te adiantar rapidinho. Além dessa avaliação de desempenho, você faz mais outras duas. E para responder o resto da tua pergunta é o seguinte, mudou as datas e mudou a forma, né? Não é mais como era antigamente, quatro critérios, aquele negócio de supera, não supera, mudou. Agora é notas de zero a dez, você não pode levar menos que sete. Então essa parte da avaliação que você falou, eu acho que é a parte que mais mudou na progressão. Então fica de olho, dá uma olhadinha lá no blog, tem muita informação lá.